Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do quadro Amplitude Sports, onde eu conto para vocês as principais notícias esportivas aqui do estado de Mato Grosso. E olha pessoal, vamos começar com notícia boa em que o Nova Mutum se consagra o novo campeão da Copa Federação Mato Grossense de Futebol 2022, vencendo o misto. Com o gol de Diego Rosa, o azulão da massa bateu o alvo negro por 1 a 0 em pleno Dutrinha. O operário Varsa Grandense, do outro jogo, acabou como vice-campeão e ficará com a vaga restante. Profissionalizado em 2019, o novo Mutum conquista o torneio estadual pela primeira vez em sua história e garante vaga nacional na próxima temporada. Escolherá entre a participação da Série D do Campeonato Brasileiro ou da Copa do Brasil 2023. Em contato com a imprensa local, o presidente do Nova Mutum, Anir Siqueira, afirmou que deve confirmar a escolha da competição nacional ainda nesta segunda-feira. Porém, até o fechamento do Amplitude Sports, essa decisão não foi divulgada. E nem só de notícia boa se vive o esporte. O Cuiabá empatou com o Ceará em um jogo marcado por briga na torcida do Ceará. Em jogo marcado por confusão nas arquibancadas, Cuiabá e Ceará empataram em 1x1 neste domingo, na Arena Castelão. Deverson marcou para o Cuiabá e Jô anotou o gol do Ceará. A partida, no entanto, ficou marcada por cenas lamentáveis. Torcedores do Ceará brigaram entre si e invadiram o campo. Alguns até invadiram o gramado e foram cobrar os jogadores. Os atletas de ambos os times correram em direção aos vestiários. Com o tumulto, o jogo foi finalizado antes da hora. O técnico do Cuiabá, Antônio Oliveira, repudiou o acontecido e valorizou o ponto conquistado com o resultado do jogo. Mas, com o empate, o Ceará segue fora da zona de rebaixamento. Em 16º, agora com 34 pontos. E o Cuiabá permanece no Z4, na 17ª colocação com 31 pontos. Na próxima rodada, o Ceará encara o Atlético Goianiense fora de casa, no domingo, dia 23, às 18h. O Cuiabá joga no mesmo dia, mas em casa, na Arena Pantanal, contra o Goiás. E para finalizar o quadro, com orgulho do nosso estado, 13 atletas de Mato Grosso irão participar do campeonato mundial de Karatedô tradicional. Atletas apoiados pelo governo de Mato Grosso, por meio do Projeto Olimpos, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, a CECEL, se juntam à seleção brasileira de Karatedô tradicional no início de novembro, para os treinos de preparação para o 21º Campeonato Mundial e TKF de Karatê tradicional. O evento internacional ocorre de 15 a 20 de novembro, na Eslovênia. Ao todo, 13 atletas matogrossenses compõem a comitiva estadual que se juntará à seleção nacional. Desses, 10 contam com o suporte do governo do estado. Além das bolsas que recebem pela CECEL, os karatekas também receberão apoio logístico, como as passagens aéreas para o deslocamento em território nacional. O Karatedô tradicional de Mato Grosso vem trazendo muitos títulos para o estado há alguns anos, e em 2022 não foi diferente. No mês de setembro, a equipe matogrossense participou do Campeonato Brasileiro realizado em Fortaleza, Ceará, onde Mato Grosso se tornou campeão geral tanto na categoria Júnior barra Juvenil, quanto na categoria Adulto. Esse resultado gerou a convocação dos atletas para o Mundial na Eslovênia. Então pessoal, essa foi mais uma edição do quadro Amplitude Sports. Eu sou o Alisson Rocha e eu convido você a nos acompanhar em todas as redes sociais e acessar o site amplitudenews.com.br para ficar muito bem informado e atualizado. Até mais!